Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo vai ser a produção de um jogo de banheiro para estar aí repondo a minha pronta entrega, tá bom? Eu vendi um jogo de banheiro, então agora eu vou estar repondo ele. Então eu estarei compartilhando com vocês nesse vídeo qual que vai ser as medidas, o peso de cada peça, o material que eu vou estar utilizando e tudo isso no final do vídeo também passa o valor de venda, tá bom? Então vocês podem ver que eu já me adiantei aqui, já fiz duas peças aqui, tá bom? Estou na última peça. Esse cone é de 1kg, tá? Então o material é direto da fábrica crochética, contato aqui na descrição do vídeo para quem gostaria de estar adquirindo os materiais aí direto de fábrica por um valor bem em conta. Vou aproveitar, vou deixar no primeiro comentário para vocês o vídeo também, o link do vídeo que eu compartilhei com vocês os kits da crochética desse mês de março. Então convido vocês a estar assistindo se você tem interesse em estar adquirindo o seu material por um preço mais em conta e estar lucrando ainda mais aí no trabalho de vocês, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês essa cor que eu vou estar utilizando, é a ordem 6, tá? Era um cone de 1kg, mas como vocês podem ver, eu já utilizei nesse trabalho aqui, ele era fechado. Eu estou fazendo minhas prontas entregas agora com materiais que eu já utilizei em outros trabalhos, né? Que me sobrou pouco no cone e também com cores que eu não tenho frequência de minhas clientes estarem pedindo para eu estar produzindo, né? Em comenta. Então eu estou fazendo dessa forma, utilizando as cores que elas menos me pedem aí em comenta. Dessa forma, elas também vão estar conhecendo outras cores, né? Vão estar aí vendo opções diferentes que elas não têm a costume, né, de ver. Então, estaria utilizando esse roxo berinjela. Eu utilizo o ordem 6, mas aí a crochética também tem ordem 8. Esse aqui é de 1kg, então eu gosto sempre de estar adquirindo... Normalmente a maioria dos materiais que eu pego é de 1kg, tá bom? Então, estou utilizando a agulha 3,5 também para estar produzindo aí esse trabalho. Então, agora eu vou dar continuidade aqui. Vamos ver como que vai ficar, né, a medida, o peso das minhas peças. Já convido você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, vem se inscrever, aperta o sininho em todos. Aqui nesse canal eu trago tudo relacionado ao crochê, que dá certo pra mim e eu compartilho com vocês. E tem meu outro canal que é os bastidores, tá? Então, meu outro canal é o Gizvlogs, o link tá aqui na descrição do vídeo. Que é os bastidores do crochê da Giz, que eu compartilho com vocês a organização da casa e também minha rotina com crochê, tá bom? Então, os bastidores aí. Agora eu vou dar continuidade nesse trabalho, quero finalizar e vamos ver quanto que vai me sobrar de barbante aí nesse couro. Minas, voltei agora com as minhas peças finalizadas, olhem só. Fiz aqui as minhas 3 peças, tá? Coloquei a etiqueta nas 3. Então, olhem que perfeição essa etiqueta aqui no modelo nuvem. É da Jai Etiquetas, tá? Quem gostaria de estar adquirindo o contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Tanto do Insta quanto do WhatsApp que vocês podem estar adquirindo, tá bom? Então, esse aqui é couro sintético. Eu achei que ficou perfeito, tá? Então, essa etiqueta eu achei que ela é muito linda e é de ótima qualidade, tá bom? Então, quem gostaria de estar adquirindo aí na descrição do vídeo vai ter o contato para vocês estarem adquirindo. E aí, personalizando ainda mais o trabalho de vocês. Então, coloquei minhas etiquetas nas 3 peças para dar todo aquele charme e também já identificar quem foi a artesã, né? Que fez. No caso, fui eu. Então, olhem só. Já fiz a minha aredinha. Tá toda arrematada. Coloquei aqui, né? A pérola 6. Ordem 6. Então, ficou dessa forma. Convido você já a deixar seu comentário dizendo para mim se vocês já fizeram uma produção nessa cor aqui, né? Então, esse modelo, se vocês já fizeram, mas eu amei o resultado, achei que ficou bem legal. Então, essa proposta aí de pronta entrega para as minhas clientes. Então, agora eu vou estar mostrando melhor para vocês, passando mais informações. Mas já convido, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo para mim o que vocês acharam, se vocês já produziram trabalho igual a esse. Então, bora. Minhas, então aqui estão minhas 3 peças, tá? Vou passar as informações para vocês agora das medidas e pesos que eu utilizei em cada peça, tá bom? Então, aí agora eu vou estar prestando para vocês todos os pesos. Então, bora lá. A tampa do vaso, eu utilizei o total de 242 gramas, tá bom? Então, a medida dele ficou 52 de comprimento por 43 de largura. Eu comecei com 20 corentinhas, tá bom? E o pé do vaso, eu comecei com 26 corentinhas, mas eu queria ter começado com 36, mas na hora produzindo ali nem me toquei, tá? Da medida, na verdade, aí eu fiz com 26, tá? Então, 26 corentinhas, ficou pesando 225 gramas. A medida, 56 de comprimento por 44 de largura. Bom, meninas, e esse é um jogo bem econômico, tá? Então, todas as peças ficaram bem econômicas e a medida fica muito boa. É uma peça que, aí, lacra no chão, né? Então, fica muito boa mesmo. Então, é a primeira vez, também, que eu utilizo a minha agulha Clover para fazer um jogo de banheiro nesse modelo aqui. E o resultado ficou muito bom, tá? Então, gostei aí do resultado. As medidas não mudou praticamente nada. Então, as medidas são as mesmas que eu produzia antes. Ficou a mesma coisa. Então, aí, a minha peça da pia, né? Ficou de 279 gramas. A medida, aí, ficou 68 de comprimento por 46 de largura, tá bom? Então, eu utilizei de material média 730 gramas por aí, tá bom? Então, um pouquinho mais de 730 gramas eu utilizei. Mas, lembrando que varia muito de ponto para ponto, né? Quanto que o teu ponto é, se ele é mais largo, mais apertado. De artesão para artesão, varia bastante, né? Valor de venda também varia, tá? Quanto que sai material aí na sua região. Se tu compra direto de fábrica, se você compra aí na sua cidade, se é mais caro, se é mais barato. Então, varia também no valor final, o tempo que você leva para produzir um jogo igual a esse, tá? Então, o que que me sobrou de material no cone, ó? Foi essa quantidade aqui de material que me sobrou no cone, tá bom? Então, aqui era 1kg, me sobrou essa quantidade. Então, ainda deve ter umas 200 e poucas gramas, né? Então, de material nesse cone que eu estarei produzindo para outros trabalhos, tá bom? Então, o valor de venda que eu estava comentando com vocês, eu estarei vendendo esse trabalho aqui por 100 reais. E sim, eu mando para outras regiões, mas eu frete pelo cliente, tá bom? Mas, aí, esse jogo de banheiro por 100 reais eu estarei vendendo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar uma playlist aí só de jogos de banheiro para estar inspirando vocês tanto em modelo e combinação de cores, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!